Olá, bem-vindas a mais um episódio do Pergunte ao Dome, aqui na tua semana, na Semana da Mulher. E hoje perguntando a você, quem é mais importante, você ou seu filho? Eu sei, talvez, que 80, 90% das mulheres, escreva aqui embaixo, se você, quem é mais importante, você ou seu filho? Escreva aqui embaixo pra mim, meu filho, eu. Escreva aqui pra gente ter uma enquete pra poder entender, antes de você assistir esse episódio, como você pensa. E eu espero inspirar você pra repensar o seu pensamento sobre isso, legal? Bem, quando eu pergunto pras mulheres, quem é mais importante, você ou seu filho? Mais de 90% delas me dizem, meu filho, inubitavelmente, sem dúvida nenhuma, é meu filho, são meus filhos. E eu quero desmistificar isso pra você agora. Por exemplo, se eu convidar você pra ir num lago, né? Vamos imaginar que você tá no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu convido você pra fazer um passeio de barco a vela. E lá, eu digo, agora você vai levar dentro do barco, você e as pessoas do seu coração. Muito provavelmente, você tá lembrando aí, passando um filme. Quem são as pessoas do teu coração? Pai, mãe, filho, filha, maridão, não é? Talvez a irmã, o irmão. E, bom, sete, oito, já tá bom, né? Oito pessoas dentro do barco. E vocês vão passear, então, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro. Tão passeando lá, tão navegando, e daqui a pouco o barco vira. E o barco vira, e só sobra você que tá me assistindo aqui, ou me ouvindo, dentro do barco. Os demais estão todos dentro d'água, provavelmente, né? Em pânico, se afogando. A pergunta é, você se atira na água pra ajudá-los, ou fica no barco? Essa é uma questão muito importante pra você entender quem é mais importante. Você ou seu filho. Na realidade, a grande maioria das mulheres, reativamente, vão se atirar na água. Pra salvar, socorrer seu filho, seu amado, alguém que tá ao seu lado. Isso acontece não só com as mulheres, com muitos homens também, mas o meu papo aqui essa semana é pra você, mulher. E essa é a questão que eu quero fazer você refletir. Quando a gente vê aquele pânico na água e sai se atirando, a gente se torna uma pessoa reativa. Simplesmente é como quando você vê um cachorro e sai correndo. Simplesmente você não tá pensando, você entrou em pânico e se atira junto. E sabe o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai se afogar também, sem ter muito o que fazer. Ainda mais se tiver quatro, cinco pessoas lá, sem boia e sem saber nadar. Então, a sacada é respirar fundo, ficar no barco e olhar ao redor. Talvez você nem se deu conta que tinha o salva-vidas. Aqui era só você poder atirar para as pessoas. Iria salvá-las. Ou cordas, ou quem sabe o próprio remo do barco você poderia alcançar pra eles. Ou quem sabe poder gritar pra beira da lagoa pra que alguém ajude a salvá-las. Essa é uma atitude proativa, uma atitude essencial que você vai... E aqui é a minha inspiração, que eu quero inspirar você a lidar. Se é o barco que tá virando, se é um acidente de trânsito que tá acontecendo, ou se é uma briga de família. Ou seja, ter a habilidade de respirar fundo antes de tomar uma decisão. Primeiro cuidar de você. Primeiro cuidar da sua integridade. Porque só assim você vai poder ajudar o teu filho, que tá talvez lá na água, porque foi uma das pessoas que você escolheu pra levar com você. E isso me lembra sempre da comissária de voo, no voo, né? Quando você vai decolar num avião, ela diz lá, não é? Se houver despressurização da cabine, máscaras cairão sob sua poltrona. Ponha primeiro você, depois na criança que está ao seu lado. O que significa isso de novo? Primeiro cuide de você. Primeiro põe oxigênio em você, pra você poder cuidar do teu filho. Porque se você botar primeiro nele, talvez você desmaie e não vai poder cuidar dele. Entende? É por isso que você é mais importante que seu filho. Primeiro cuide de você. Proteja você. Resguarde você. Pra você ter como cuidar do seu filho. Vale isso no barco? Vale isso no avião? Vale isso com a sua saúde. Cuide da sua saúde antes de se preocupar com seus filhos. Porque sem saúde você não vai conseguir cuidá-los. Por isso é importante que você pense primeiro em você e depois nos seus filhos. Não está lá na Bíblia? Ame aos outros como a você mesmo. Se você não ama você mesmo, como você vai amar os outros? Vamos de novo. Eu falei aqui do barco, eu falei do avião, eu falei da saúde e eu vou falar do teu relacionamento também. Mas isso é papo pra o outro episódio que eu vou compartilhar pra você. Você vai descobrir mais a fundo ainda quão é importante você primeiro pensar em você, pra só então você poder ajudar e deixar o teu filho torná-lo ainda mais feliz. Valeu? Deixa teu comentário. Deixa tua pergunta aqui embaixo. Será que eu consegui inspirar você a repensar sua maneira de olhar pros seus filhos sem olhar pra você mesma? Ou eu pergunto, se o seu filho percebe que você não tá feliz, que você não tá legal, você acredita que você tá cuidando dele? Pense nisso. Essa é a tua semana. Essa é a Semana Internacional da Mulher, aqui com o Domi Miller. E meu desafio é inspirar você a ter mais autoestima, mais coragem, mais autoconfiança, pra ir além, pra ser mais feliz. E eu tô deixando aqui em cima uma aula grátis sobre o caminho da felicidade. E lá eu entrego uma série de ferramentas pra elevar a tua autoestima, pra elevar a tua coragem de tomar decisões que levem em conta você em primeiro lugar. Assista a aula grátis aqui em cima e depois siga comigo. Vem comigo que eu quero te elevar ainda mais na tua vida e na tua felicidade. Um forte abraço e eu te vejo amanhã aqui nesse mesmo canal, com mais um episódio ainda sobre a Semana Internacional da Mulher. Beijo no coração! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.